Opa, Augusto falando, sejam bem-vindos ao canal Áudio para Video Makers. Hoje eu vou mostrar uma técnica muito interessante e muito útil para a galera que utiliza a música na edição de seus vídeos. A técnica consiste na automação do movimento, da modulação do fader de seleção de frequência de um equalizador paramétrico. Parece complicado, ficou um pouco confuso, mas eu vou explicar o passo a passo e vocês vão ver que é uma técnica bem interessante. Vou deixar tocar um trechinho da música só para vocês terem uma ideia do arquivo que eu selecionei. Repare que é uma música com uma batida bem expressiva. Por quê? Exatamente a batida da música que vai determinar o movimento do fader de seleção de frequência realizando o efeito. Não que você não possa utilizar essa técnica e ser feito com uma música com uma batida mais simples ou uma música lenta e tal, mas ela funciona melhor com uma música com uma batida forte. Vamos aqui no track, no canal que contém o arquivo, a música do vídeo. Vamos aqui nessa opção FX, ele abre essa janela com os plugins do Reaper. Vamos aqui em categoria, seleciona EQ e clica nesse equalizador paramétrico para abrir. Deu um OK, abriu, ele está aqui. Para quem não está muito familiarizado com o mundo do áudio, com as funções do equalizador, eu vou dar só uma passada rapidamente nessas funções aqui para vocês terem um entendimento melhor. Aqui nós temos uma representação gráfica que vai de 20 até 20.000 Hz. 20 até 20.000 Hz são as frequências audíveis pelos seres humanos. Para quem não tem nenhum problema de audição, consegue ouvir de 20, que é muito grave, até 20.000 Hz, que é muito agudo. Eu tenho quatro bandas de seleção de frequência. Cada banda dessa eu posso selecionar uma frequência, determinar o ganho, tanto para mais quanto para menos, e a seletividade dessa frequência, ou seja, a largura de banda. Mas, para efeito, não vamos utilizar nada disso. Vamos aqui em Remove Band, eliminar três bandas e deixar apenas uma. Feito isso, vem aqui em Type e seleciona esse filtro aqui, Low Pass. É um filtro de corte, que deixa passar todas as frequências de grave e corta as frequências de agudo. Melhor dizendo, na verdade, ele deixa passar todas as frequências que estiverem à esquerda da frequência selecionada, que no caso aqui é 100 Hz, e elimina todas as frequências que estiverem à direita da frequência de corte. Eu poderia, por exemplo, puxar o fader para cá, ou mesmo deixar lá no finalzinho, e eu teria todas as frequências atuando mesmo com o filtro de Low Pass, porque ele está deixando passar de 24.000 Hz para baixo, que são todas as frequências audíveis pelos seres humanos. Exatamente esse movimento que será o efeito que iremos criar, o movimento de automação, dessa forma como eu estou fazendo. Para dar um destaquezinho, vamos aqui nessa opção, nesse fader aqui de baixo, e diminuir o fader, criando essa curva ali, essa ponta. Feito isso, muito importante, clica sobre a frequência para o equalizador reconhecer que você fez a atuação por último nesse fader, porque agora você vai vir aqui em parâmetro, e ele abre essa janela de configurações. Porém, você precisa que ele tenha reconhecido exatamente o fader que nós vamos fazer a alteração, o movimento aqui, no caso, que vai ser com esse fader. Se você, por exemplo, deixou de marcar ele, alterou o parâmetro aqui, veio aqui, clicou em parâmetro, repare que ele identificou o fader de ganho. Você tem que vir aqui e mexer nesse, e identifica o fader de frequência, pronto. Clica em parâmetros de modulação, abre essa janela. Nessa janela, clica em LFO. Ele começa a atuar de forma automatizada o fader que eu disse que seria o do efeito. Feito isso, vamos passar pelas configurações aqui, antes mesmo de tocar a música, para vocês terem uma ideia. Aqui nós temos um fader que determina as frequências de 20 até 20.000 Hz. Aqui no meio é a frequência de 1.000 Hz. Na verdade, não é um fader dedicado à frequência, e sim ao ponto de partida do movimento do nosso fader, que no caso é um fader de seleção de frequência. Se eu deixar aqui, por exemplo, em 1.000 Hz, ou próximo disso, repare que ele está fazendo um movimento de 1.000 até 24.000. Ele não está vindo um movimento para baixo. Se eu quiser um movimento, uma excursão em toda a área, eu deixo aqui em 20 Hz, ele faz um movimento de 20 a 24.000 Hz. Aqui nós temos a seleção de movimento. Por exemplo, esse é um movimento fluido, de ir e volta. Aqui, ele vai fazer um movimento de estar em 20 Hz, que no caso foi essa opção que nós colocamos aqui, até 24.000 Hz. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui, ele vai de 1.000 a 24.000. Enfim, temos essa opção aqui também, o movimento vem da direita para a esquerda, e depois salta voltando para a direita. Esse é o contrário, da esquerda para a direita, saltando para o início da esquerda. Esse é muito parecido com o primeiro, ele só tem uma variação de velocidade no percurso dele, e esse é aleatório. Ele vai, às vezes ele vai até o final, às vezes ele volta, às vezes vai ser rápido, às vezes vai ser lento, totalmente aleatório. Vou deixar nesse primeiro. Vamos se encarar com o tempo da música, exatamente para a batida atuar no movimento dele. Aqui, determinamos a velocidade do movimento. Aqui, determinamos a excursão dentro dessa região de frequências. Quanto menor a porcentagem aqui, menor esse movimento, menos a excursão que ele vai realizar. Então, se eu deixar aqui, por exemplo, em 1.000, ele está indo de 1.000 até 5.000, 6.000 Hz. Posso diminuir para ele ficar um movimento bem curto, ou aumentar. Posso retornar aqui um pouco também. A fase, nesse caso, não interfere em nada, para esse tipo de efeito. E aqui nós temos, também, as opções de posição, posição de partida. No positivo, você precisa deixar o fader na região de grave, exatamente para ele fazer o movimento daqui, para o lado direito. No negativo, ele faz do esquerdo, do direito para o esquerdo. Então, você precisa trazer o teu fader para a região das altas frequências, para ele fazer esse movimento daqui para lá. E no centro, ele faz o movimento, tendo como ponto de referência o centro. E aí você deixa o fader aqui também. Não necessariamente é uma obrigação, você pode estar manipulando da forma que você quiser, e da forma como você achar que o efeito vai soar melhor. Eu vou agora só realizar o efeito, para vocês terem uma ideia de qual é o resultado final, de como vai ficar. Eu vou deixar tocar dessa forma aqui, só para vocês terem uma ideia de movimento de fader, de uma forma relativamente simples e lenta, para depois realmente criar o jeito que eu usaria esse efeito. Eu poderia também fazer algumas alterações aqui simples, aumentar a velocidade, diminuir a excursão, trazer mais para cima. Vamos ver só como ficou assim. Talvez não seja tão viável utilizar essa técnica na música inteira, porque pode ser que fique chato, não seja tão interessante. Para você criar esse efeito em apenas uma região, ou mais de uma região específica do arquivo de áudio que você tem, você vai fazer o seguinte. Vamos deixar esse carinha aqui embaixo. Vou só diminuir um pouquinho o tamanho do track. Você vem aqui em Trim, clica uma vez, ele abre essa janela de configurações de automação. Identifica o equalizador, que esse cara aqui, se ele estiver fechado, clica no mais, ele abre, e você vai clicar nessa opção de bypass. Por quê? Repare que ele abriu uma região aqui embaixo com uma linha rosa na parte inferior. O efeito só está atuando exatamente porque o equalizador está ligado. Se o equalizador não estiver ligado, o efeito não funciona. Então, assim, o equalizador está ligado, e dessa forma, o equalizador está desligado. Repare que aqui o sinalzinho sumiu. Vou fazer de novo. Ligado. Desligado. Feito isso, com essa automação, basta você selecionar o trecho da música que você quer e dizer para a automação. Aqui, a partir daqui, eu quero que liga o equalizador e a partir daqui, eu quero que desliga o equalizador. É exatamente isso que nós vamos fazer. Ele está desligado, eu vou selecionar um trecho da música que vai ser nessa região aqui, mais ou menos. Vou deixar só tocar um trecho antes para poder parar. Exatamente quando vai entrar a batida, que é aqui, desligar o snap, só para ter uma precisão do posicionamento do cursor. Vou pressionar shift, repare que ele criou uma seta para cima, nessa região rosa aqui, e clico com o botão esquerdo do mouse. ele criou um ponto rosa ali, é um marque, é uma marcação para a automação. Vou deixar tocar mais um trechinho. Exatamente aqui, quando vai começar o segundo compasso, novamente, shift, e cria um segundo marque. Feito isso, exatamente nessa região, eu quero que o efeito atua. então eu vou botar o mouse nessa posição, quando ele cria as setas para cima e para baixo, e vou abaixar. Feito isso, aqui está desligado, aqui está desligado, aqui está ligado. Vamos ver como é que ficou? Vou só fazer um ajuste fino aqui, que eu achei que ele tem que entrar um pouquinho antes. Você posiciona e puxa, acho que exatamente aqui, e agora eu vou só mudar um pouquinho o tipo de movimento dele, só para a gente criar um outro efeito. Vamos ver como é que ficou. Vou deixar só tocar um trechinho aqui, só para poder fazer o ajuste. Exatamente, eu quero que ele seja mais rápido, e eu quero limitar ele mais nessa região aqui, porque eu quero que o corpo da música esteja soando, mesmo com o efeito. Eu quero o efeito só na região dos agudos, e de uma forma bem aleatória, bem desorientada mesmo. Vamos tocar para ver o resultado final, e a técnica está produzida, feita, basta só exportar o arquivo dessa forma. É isso galera, espero que essas dicas tenham te ajudado, e até a próxima. Tchau!